Nós conseguimos finalizar os projetos do bairro Novo Horizonte de asfalto e deve estar abrindo o pregão ainda no início dessa semana. Nós já tivemos, na parte do convênio, três licitações que foram desertas e agora nós conseguimos terminar de concluir o projeto do restante do bairro. Então será uma obra maior. E na próxima semana já deve estar lançando o edital. Então torcemos para que a gente consiga que ele se realize para que nos próximos meses já inicie essa obra tão sonhada do asfalto na nossa cidade. Fora isso, estamos finalizando. Esse ano corremos atrás desses projetos, então quero finalizar todos os projetos que temos, tanto do asfalto novo, onde não tem como do micro, que é a lama asfalto, que nós iremos passar. Fora isso, a saúde também, finalizando os projetos aí, reformas de PCF, reforma do PA, farmácia municipal, centro de habilitação. Então a gente está finalizando todos esses projetos esse ano para que o ano que vem a gente comece a ser executados. E aí E aí E aí